Boa noite pessoal, bom, hoje eu vou explicar pra vocês como que pega a segunda via do boleto pelo site da Avon. Então aqui eu já tô dentro da conta, né? Você vai vir aqui, vai clicar em minha conta, vai clicar aqui em pagamentos pendentes. Aqui ele vai abrir todo o boleto, vai aparecer a campanha, a data de faturamento, vencimento, vai aparecer tudo. Quando o boleto já está vencido, ele aparece um calendário aqui do lado. Aí clica no calendário, seleciona a data, ela vai vir aqui e clica em calcular. Aí ela vai abrir o arquivo, vai aparecer essa impressorinha aqui. Como esse daqui ele ainda vai vencer ainda no dia 15 de janeiro de 2016, então ele não precisa ter o calendário aqui. Então é só clicar aqui e já vai aparecer aqui embaixo o arquivo, tá? Aí você clica aqui em abrir, certo? Aí vai abrir o arquivo. Quem tem impressora em casa, clica aqui em imprimir, né? Clica em imprimir, seleciona a impressora, ó. Aqui, ó. Aqui em cima você vai selecionar a impressora. A minha é essa daqui. Seleciona ela e clica em imprimir, certo? Quem tem impressora em casa. Quem não tem, vai salvar no pendrive, clica aqui em arquivo. Salvar como. Aí ele vai abrir todas as suas pastas no seu computador. Tá? Aí você seleciona a pasta onde você quer salvar o arquivo, né? Você quer salvar em imagens, em documentos, né? Você clica na onde você quer salvar. O meu aqui eu vou clicar em... Vou clicar aqui em downloads. Vou salvar aqui. Coloca o nome do arquivo, né? Ou então pela data você já vai lembrar que é ele. E pronto. Clica em salvar. Ou então você coloca o pendrive no computador, né? Esse aqui é o meu pendrive. Vou instalar ele no computador. Vou mostrar pra vocês que vai abrir aqui uma pasta mesmo. Pronto. Coloquei meu pendrive. Ele vai aparecer o nome do meu pendrive aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí eu clico nele. Ele vai abrir. Certo? Aqui tá o nome do meu arquivo. Se você tiver vários arquivos, você dá um nome pro seu arquivo. É só você clicar aqui. Ele já vai dar a opção de editar. Dá um espaço e coloca. Boleto. Alvão. Campanha. 2. Certo? Clica em salvar. Pronto. Salvou no pendrive. Bom, aí você vem aqui na sua pasta, né? Clica aqui, ó. Na pasta sua. Que é esse aqui. Dependendo do seu computador. Se for o Windows 8, vai ter essa pastinha aqui. Se não, se for o Windows 7, vai ter o iniciar aqui. Aí abre seus arquivos, né? Aí você vai achar a pasta onde tá escrito o nome do pendrive. Ó. O meu é esse daqui. Aí você clica nele. Ele vai abrir todos os arquivos que tem nele. Aí o seu boleto vai tá aqui, ó. Aí você leva o pendrive nessas... No house, ou então nessas lojinhas que imprime. Eles abrem o pendrive e imprimem o boleto pra você. Assim. Tá bom? Boa noite. E se inscreve no meu canal. Beijo. Tchau. Tchau.